Agora me fala, quarta-feira hoje, quarta, qual que é a proposta pra tá tomando uma cerveja? Ah, lá, vem ele com não sei o que, isso é uma coisa comum uma cerveja, não é coisa artificial. Mas ele falou que é só de, pra tomar só de sábado, de semana não, mas que é só de sábado. Ô vô, você acabou de sair do médico, você acabou de sair do consultório do médico. Mas, e daí? Ele falou pra você não tomar mais. Eu não vou mais nesse médico, tá falando pra não tomar mais? Ah, pronto. Ele mesmo falou que não tem problema tomar uma cervejinha. O que que ele falou pra você? Hã? O que que ele falou? Que não tem problema tomar uma cervejinha. O doutor falou isso pra você? Tô. Certeza? Ah, então pode tomar. Desde a outra vez que eu fui no médico, que já foi comentado isso aí. Aí ele falou que tá tudo bem. É. Ô vô, então eu não falo mais nada. É pra você não falar mesmo. O que tanto faz você falar e não falar é a mesma coisa. Eu tomo do mesmo jeito. Mas você não esquece, né? O quê? O quê que eu não esqueço? Você não esquece. Não esquece. Então, tanto faz ele falar e não falar é dar na mesma. Já dá na mesma. Isso aí não tá mandando mais nada. Não tá mandando em nada agora. Ai, meu irmão. Ó, viu? Mas... O doutor falou pra você que você pode tomar uma cervejinha de sábado. Hoje é quarta. É. Hoje é quarta-feira. Mas eu tô tomando no horário. No horário, certo. No costume. Que horário que você tá tomando? Eu tomava um pouco antes do almoço. E agora eu tô tomando um pouco antes da janta. Eu acho que não mudou, mano. Não mudou? Não. Ah, então tá bom.